Bom dia a todos, bom dia a todos que viram de perto e de longe, a gente vai continuar com as nossas alachotas de Bena Mitzarim, a gente vai chegar hoje nas alachotas de Tisha B'Av. Obrigado a Michael por estar me ajudando aqui com os vídeos e vamos continuar de acordo com a tradução do nosso Chacham, o Rav Chacham Zini, como todas as alachotas foram colocadas no papel pelo filho dele, Rav Hananela Ami Yisrael Zini. Então começa com a parte básica, a alachá, como todas as alachotas, elas começam com a véspera, Erev Tisha B'Av, a véspera do dia de Tisha B'Av. A véspera do dia de Tisha B'Av, o que é? Vamos admitir que o nosso jejum vai cair na quinta-feira, então a gente vai começar a jejuar na quarta-feira de noite, no final do dia, quando depois, um pouco antes do sol se pôr, e vai terminar de jejuar até o dia seguinte, depois do pôr do sol do dia seguinte, o que significa que a quarta-feira, durante o dia, é o que a gente vai chamar de véspera, o Erev Tisha B'Av, a véspera do Tisha B'Av. Tá? Até a quinta-feira? Fácil, não é? Ok. Eneu amirim tachanun be Tisha B'Av, a véspera do Tisha B'Av, a véspera do Tisha B'Av. A véspera do Tisha B'Av, tá? Tachanun na kalapashta da tefilah, que vén logo depois, jelomis da amida de chacharite de mencha, tá? Sobre tu te chacharite, que es nesfez o vitui, Ana, Shem Eloheinu, velavoteinu, te vôo lefanecha tefilahateinu, vélte, te alam, malkeinu, metekinatinu, cheinano, azzei, panimu, kusho, 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 d'oref, omero lefanecha, lo chatanu, vélanachno, velavoteinu, chatanu, tá? Nesfez, asham, no bagan, no gadal, essa parte, cuncouar, 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 logo depois de pôr, jistou, tem a parte do vidui, nefilatapain, etc. Então, isso a gente não fala no tishabe'av, tá? Portanto, também, de namincha, tá? De givén anteriormente tishabe'av, também, não sidish. En letayel ve'arv tishabe'av, ve'halvachomer, ve'en letayel ve'tishabe'av atzmo, tá? A gente não sai de passeio no tishabe'av, tá? Então, também, na veash pra tishabe'av, você não sai de passeio. Nechatsot ayom ve'alach, assim como no dia tishabe'av, você não deve estudar a Torah, a gente vai já já explicar porquê, tá? Também, a partir, mais ou menos, de meio-dia e cinquenta do dia anterior, você não deve estudar a Torah, a não ser as partes que estão permitidas de se estudar no tishabe'av, tá? Como eu falei, a gente vai escutar isso daqui a pouco. Seudah hamafseket, a refeição que vai marcar, então, o fim do prazo até onde você pode comer e o jejum, logo depois, tá? Asur le'echol be'seudah hamafseket, basar velistot yayin. Está proibido você comer carne e beber vinho na seudah hamafseket. Gamla temanim she'inam no hakim le'achmir afilu be'shavua she'chal b'otishabe'av. Isso, essa lahá, ela inclui, inclusive, os temanim, os judeus do Iêmen, que eles, eles costumavam não ser muito estritos com relação a não se abster de comer carne e vinho, inclusive na semana onde cai o tishabe'av. Asur le'echol be'seudah hamafseket tashnei tavshilim. Você não deve comer dois tipos de comida dentro do, da sua seudah. O mutar le'echol tavshil e ha'adash e shubok amadvarim. Apesar disso, está permitido você comer um tipo de guisado, de comida, em que contenham várias, uma mistura de várias coisas juntos dentro dele. A vaga varim she'innamit ta'fimbe, derechlal, mas as coisas que geralmente você não junta para cozinhar, en le'achnisam le'etavshil e ha'ad. Você não deve, nesse dia, fazer uma comida. Tipo, tentando fazer uma coisa mais composta, a vuma de vestir, você faz, sei lá, eu. Feijão com macarrão. E aí, então, geralmente não se faz feijão com macarrão na mesma panela. E como você não deve comer, por exemplo, um prato de feijão e um prato de macarrão, ou uma comida feita à base de feijão, uma comida feita à base de macarrão, então, você não deve juntar os dois, porque geralmente você não junta. Mikol ma'etavshil, Raul le'etavshil, de qualquer jeito, é bom você comer sempre um pouco menos. Como é que é? Não ouvi. Você está me falando que na sua casa, sim, se misturava macarrão com feijão. Ok. Então, feijão com pipoca. Você não vai comer feijão com pipoca. Ok. Você entendeu a ideia. O melhor é você não comer sobremesa nessa refeição. Porque sobremesa é aquela sinal de fartura, aquela coisa que você come a mais. E, geralmente, é uma coisa deliciosa. Agora, fruta, você pode comer uma fruta, assim como para terminar a sua refeição. Na Ragura, Bimina, Sefaradim, le'etavshil, adashim, che'esbobitzim. Os judeus originais da Espanha, os Sefaradim, eles costumavam comer um guisado feito de lentilhas com ovos. Assim se fazia na minha família. Sefaradim. porque, olha só, o pessoal que vem do Iraque, da Síria, da Índia ou do Iêmen, eles não vêm da Espanha. Eles não são Sefaradim. Eles são orientais, Mizrahim, como a gente chama. Sefaradim são aqueles que vieram da Espanha. Mesmo, claro, claro, no Marrocos, por quê? Porque eles saíram da Espanha para o Marrocos. Mas nem todo judeu do Marrocos ele é Sefaradim. No Marrocos você também tem Mizrahim e Sefaradim. Você tinha aqueles que viviam junto com os berberes antes dos judeus expulsos da Espanha chegarem no Marrocos. Por exemplo, a família Avuhatzerra eles não têm relação direta com a Espanha. Já a família Benatar ou a família Azulay sim, tem relação com a Espanha. Os italianos eles não são nem Sefaradim nem Mizrahim. Os italianos são italianos. Eles são uma coisa meio aqui a parte. Uma história que nem os temanindas uma coisa assim meio a parte. A gente volta a falar em algum momento. A gente termina aqui. Então, tinha um costume entre os Sefaradim de você comer na Seudamafseca nessa última refeição antes do jejum um prato, um prato, um guisado feito com lentilhas e ovos. Adashim e Betzim. E tem muitos Askenazim que eles costumavam comer ovos duros que eles tinham enrolado assim em cinzas. Acho que queimavam pão ou alguma coisa assim e depois passavam o ovo assim nas cinzas. No casamento você falou talvez. Talvez pode ser. E você não deve comer outro guisado ou outra porção de comida que vai no chassu já que está proibido você comer duas comidas. Só pergunta por que que está proibido. Muito fácil eu vou perguntar para você. Quando é que você é obrigado ou deve comer duas comidas ou fazer todo esforço para poder comer mais de uma comida? Shabbat. Por que? Porque em honra o Shabbat é um sinal de alegria. E aqui o instante Shabbat está fazendo o que? Sinal de luto. Ok. Então você entendeu bem. Estou feliz em ouvir. Tov. Tov. Teceder. Lechem enoketavchil pão não é considerado como uma comida. O butar le ochlo beno safle tafchil é possível você comer ele além do seu guisado. É super comum a gente comer um pedaço de pão junto com a comida então esse pão não é considerado uma nova comida. mas outras coisas que foram assadas sei lá eu bolo pastel biscoito essas coisas elas são consideradas como se fosse uma comida a mais. Então nesse caso você não deve comer essas coisas a mais. geralmente geralmente nosso costume é a gente sentar no chão para comer seu dama seket exatamente e você não está obrigado a remover os seus sapatos para antes de você comer você tem que comer de uma maneira que você não esteja obrigado depois a fazer o zimun quem me lembra o que é zimun perfeito quando três ou dez pessoas comeram juntas que você então vai convidar para fazer as bênçãos do final da comida muito bem então tem exatamente uma maneira de você comer que obriga você a fazer o zimun você não pode comer dessa maneira senão você vai estar obrigado a fazer o zimun está claro? ok não vão se sentar três para comer juntos para a gente poder ver um ao outro a gente come um de costas para o outro sei lá aqui na estivar para sentar no chão então assim você não é obrigado a fazer o zimun porque você não comeu com outra pessoa todas essas leis são os costumes dessa última refeição da refeição que dá término ao tempo que você podia comer essa saudade depois da qual você já tem a intenção de não comer outra saudade depois ela tem que ser feita necessariamente depois da metade do dia nessa época do ano está caindo mais ou menos a meio dia e cinquenta às vezes é mais para meio dia e meio às vezes é mais para meio dia e quarenta quer dizer tem que verificar ali qual é a hora exata mas se essa refeição que você está fazendo ela não é a saudade naquela última refeição que você está fazendo no dia ou ainda se for uma refeição que você fez antes da metade do dia não tem nenhum tipo de proibição de você tipo tudo que a gente falou agora não se aplica isso só se aplica quando for a última refeição e esse que terminou de comer a saudade antes do pôr do sol botar-lo a laxor e ele não pode voltar e comer coisinhas a não ser que ele tenha aberto a boca e tenha dito agora eu estou de jejum se você falou começou a jejuar então você não pode mais comer porque você falou claro você não leu foi há pouco tempo atrás tá bom então você pode tomar um copo de água então as pessoas nesse momento ficam com sede antes do jejum é psicológico essa sede que te dá de louco antes do jejum já é a preocupação que você vai ficar agora um dia sem beber isso só vai causar você no banheiro depois de ficar mais tempo depois de meia hora tem que beber normalmente sabe de maneira saudável e você tem que terminar de comer essa refeição antes do pôr do sol como a gente falou tem que terminar de comer antes do pôr do sol e se alguém quiser escovar os dentes também tem que fazer isso antes do pôr do sol as cinco tribulações ou cinco flagelações cinco rameshet inui inui também significa tortura são coisas que a gente se impõe para entrar psicologicamente no ritmo na ideia do jejum da destruição do templo etc etc tá tishabeav então a gente vai ter cinco proibições exatamente tá primeiramente você está proibido de comer e de beber você não pode tomar banho secar você não pode passar pomadas cremes ungüentos óleos colocar sapatos de couro confortáveis e um casal não deve estar juntos durante o dia de tishabeav todas as proibições essas cinco proibições que a gente acabou de falar repetindo tá comer e beber tomar banho passar cremes e pomadas colocar sapatos de couro e o casal estar junto essas são as cinco proibições muito bem elas começam a partir do momento em que se põe o sol ou seja ainda é dia mas você não vê mais o sol tá claro você não vê mais o sol quando é noite que você vê as estrelas chama-se seta cor havim tá nesse momento assim vamos dizer assim o crepúsculo acho mais ou menos né que tudo está claro ainda já não vê mais o sol ok até no dia seguinte quando saem as estrelas então você acrescenta um pouquinho quando saem as estrelas já é noite tipo não é depois do ponto do sol quando ainda é dia aí você não pode fazer nada disso perfeito acho que está claro não está e tshabe hayon homenikah hayevet latsun mulher grávida ou mulher lactante que está dando o seio para o bebê então elas também tem que fazer jejum como a gente falou esse jejum é diferente do jejum de Yudayn Betamuz o jejum de Yudayn Betamuz ele é mais dos rabinos e tshabehav é um jejum da Torá portanto todo mundo está obrigado inclusive por isso que em coisa exclusiva a gente começa o jejum já na véspera é bom ela não fazer muito esforço físico durante o jejum porque ela está grávida porque ela está amamentando ela fica no lugar onde tem ar-condicionado onde o clima seja fresquinho enquanto for a véspera beber beber bastante para se preparar bem para o jejum evitar que não tem muito mas evitar comida salgada esse tipo de coisa agora aquela mulher que acabou de dar a luz e está nos 30 dias posteriores ao nascimento do bebê a gente não está falando aqui só de dor de cabeça a gente está falando realmente de passar mal a dor de cabeça todo mundo tem então nesse caso eles vão comer tudo aquilo que eles precisam e não como algo que não precisa como picoach nefes muito bem picoach nefes quando a vida está em risco então sempre você pode quebrar todas as regras por definição porque é uma questão de vida ou morte no entanto o que está falando aqui é que você não vai comer mais pessoa nesse estado não vai comer mais do que necessário tipo você tem que comer uma coisinha porque você está em um estado de saúde então tá no momento você comer um banana split sundae seguido de uma pizza e uma cerveja isso é um estrito necessário no dia de jejum tá é sim aqui tem uma observação que o rabino acrescentou isso aqui quando está falando que o casal não tem que ficar juntos significa como se estivesse nos dias de lidar ou seja tipo sem nenhum contato então um com o outro rechitzá banho rechitzá surab tishabeav proibido tomar banho no tishabeav um dia afilu shelhelek miaguf mesmo que fosse uma parte do corpo beafilu bemam karim também com água fria beameno afilu tvilabamik versura nos nossos dias mesmo sentar no mikve está proibido sim são apenas um pouco mais de 24 horas uma vez só adam cheyedav meluchlachot aquele que sujou as mãos mutar lechotz e tal luchlur lefiat zorech belvad ele pode lavar unicamente aquela parte em função da sujira que está ali pegada que está ali colada de 24 horas de 24 horas de 25 horas de 25 horas Ele vai tocar unicamente, vai levar unicamente aquela parte que ele tocou nas coisas suas, ele tem que levar a mão, tá? E não levar todas as mãos e tudo mais. Não aquela pessoa que fez suas necessidades, não aquela pessoa que acorda de manhã, ele vai fazer unicamente até as falanges superiores. O que são as falanges superiores? Tá, perec, o seu dedo é dividido em três falanges, tá? Sua mão completa, então você não vai lavar toda essa parte da palma da sua mão para baixo, você não lava, você vai dobrar sua mão, você lava daqui para cá, tá? Colocando água, você pega na lá, coloca água uma vez aqui, só molhando até as falanges do dedo. E dois, só molhando até as falanges do dedo, e três, só molhando até as falanges do dedo, assim por diante. Unicamente, tá? Também quando a pessoa vai para o banheiro, também quando a pessoa acorda de manhã para fazer netilat, e é daim, coloca a voda, perfeito. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem pessoas que acordam, que tem um pouco de remela no olho, se ele está acostumado todas as manhãs a lavar o olho para cinco, tipo com água do netilat e daim, então ele pode usar essa água do netilat e daim para lavar o olho, com a mão molhada, tá? Que nem faz assim, mas só aquele que tem o hábito de fazer isso todos os dias, né? Você vai já acordar no Tisha B'Av, e aí você vai fazer isso justamente nesse dia, tá? Aquela pessoa que nos pés está com o pé arranhado, rascado, sei lá, e que ele tem, tipo, o pé dele não está bem, né? Tem, tem, às vezes a pessoa tem fungos nos pés, sei lá o quê. Que eles são aqueles que andam muito, que tem bolhas nos pés, então ele pode lavar o seu pé, tá? Até aqui. Não é o caso de vocês, porque vocês estudam aqui o dia inteiro, da manhã até a noite. O máximo que você caminha é do quarto para a cozinha, da cozinha para o quarto. Ah, você também faz esporte, muito bem. Sika, cremes e pomadas e ungüentos. Asurlim roachmanim, é proibido você passar óleos. Mishrot, pomadas. Becremim, cremes, alaguf, metishabeav, sobre o seu corpo, no tishabeav. Beafilu, alhelekatan meaguf mesmo, que foi uma parte pequena do seu corpo, tá? Também tem, eu vi aqui na semana passada, alguém perguntou se ele podia colocar protetor solar para ir para a sinagoga. Na sua opinião, muito bem. Em deistamés, becremim, obedeudorante, afiru spray. Você não deve usar nem perfume, nem desodorante, mesmo com vaporizador. Porque eles contêm sempre uma porcentagem de óleos. Agora, aquele que tem uma ferida ou outro tipo de dores, ele precisa passar aquele óleo, aquele creme, por razões medicinais, então ele pode fazer isso, tá? É uma pessoa que tem uma queimadura, por exemplo, que ela tem que passar pomada na queimadura, coisa do tipo, para curar. Então, isso aqui não vai entrar na nossa lista, tá? Esse creme que a gente está evitando, que a gente está se abstando de usar, são cremes para o bem-estar. Então, vocês, eu tenho certeza que você não acorda de manhã pensando que creme você vai passar na sua mão. Mas, se fosse uma mulher, você talvez tivesse esse hábito, tá? Então, a la rota, elas não são só para os homens, caso você não saiba. Ok. Ótimo. Perfeito. Neilata sandal. Calça, sapatos de couro. Or, o que que é? Com aina? Muito bem. Proibido você colocar sapatos ou sandálias de couro. Afiro bechelká, mesmo que uma parte só seja feita com couro. E sapatos que não tenham, em nenhum caso de pele, você pode colocar. Sintético? Eu te pergunto, é permitido sintético? Tem couro neles? Não? Você sabe quantos sintéticos morreram para fazer o seu sapato? Ah, então você pode. Ok. Limud torah. Estudar torah. Você não deve estudar torah. Em tishabiav. Mishumshenemar, pikudei, Hashem, Yesherim, Samchei, Lenf. Como está escrito assim no Salmo, que as leis de Deus, elas são direitas, são retas, e elas alegram o coração. E uma pessoa não tem que alegrar-se nesses tempos. Mudar vetsarich lillimud varim. É permitido e você deve estudar coisas que não alegram o coração. Como por exemplo, quais são essas coisas que alegram e que deixam feliz? Perdão, as coisas que você estuda, elas na Torá, e que não deixam você feliz. São todos os livros dos desastres. Yov, é o livro de Jó. A Torrechot Shabir Miao. Aquela parte aqui do livro das Lamentações de Jeremias. Com suas admonestações. Admonestações. Inyanei Avlut, regras de luto. Midrash Shekha, todos os midrashim que falam do livro das Lamentações. Sipurriya Chorban, as histórias sobre a destruição do Templo. Ve Inyanei Musar e as questões morais que estão conectadas com isso. E a pessoa que ela se depara dentro dos seus estudos com partes de consolação, então ela tem que pular e não ler as partes de... Exatamente, tem que passar para o próximo capítulo, tá? Kodivrei a Torá hamehavim chelek minatfilah enam bichlalaisur. Mas todas as partes da Torá que são usadas na tefilah, na reza, tá? Elas não fazem parte dessa proibição. E tem aqueles que tinham o hábito de ler a parte, a parashat Ha'azinu da Torá, no lugar do Shiratayam. Shiratayam é a parte que descreve a saída do Egito com a divisão dos mares e Ha'azinu, perfeito, que é a que está no final da Torá. Ha'azinu da Torá, Ha'azinu da Torá, toda aquela parte, Ha'azinu da Torá. Exatamente. Sabe de qual porque você é coen? E como aquela ali é a primeira aliá, você é quem sempre sobe lá. Se não soubesse de cor, ia achar estranho. Ia achar que você tem um problema. Beceze? Ba'oh Ha'ashem, Ba'oh Ha'ashem. Ba'oh Ha'ashem que é você que está lá dando brahá para a gente. e não outro. Assim, eu tenho certeza que vamos todos para o céu depois da sua brahá. Maravilha. Avodá, Umelahá. Trabalhos e execução de tarefas. En laavod, Betzom. Não se trabalha no dia do jejum. Chosmimiche, Avodá, Torri, Betchuma, Refua, Abitachon de Hadomé. Exceto aqueles que o seu sistema de trabalho, o seu lugar de trabalho é na parte de medicina, segurança e tudo aquilo que emana disso. Exatamente. Tudo aquilo que ajuda o público, tudo aquilo que é de utilidade pública. O médico tem que continuar trabalhando. Muito bem. Exatamente. Claro. Lógico. Lógico. Se ele trabalha no hospital onde não tem judeus, mesmo assim, eu acho que ele tem que trabalhar. En laçot melachá Betzom. Também você não tem que executar tarefas durante o jejum. Quem me lembra o que é Cholamóed? Os dias que tem entre Pesach e Ixve Ixel Pesach. Os dias que tem entre Sukkot e Simchat Torah. Ou então, também conhecido como Ushmini Atzeret. Você... Nesses dias tem coisas que você não pode fazer. Você vai verificar, você vai ver que tem coisas que você não pode fazer nesses dias. E se lembra agora, quando chegar em Cholamóed, tem coisas que não se fazem. Quer ver? Um exemplo? Não se escreve. Por isso se chama Cholamóed. É um momento meio especial. Mesma coisa com o dia do jejum. Lehed varaved muterhed. Se você tem algum tipo de trabalho que ele pode... Se você não fizer, isso vai envolver numa perda de capitais ou algum tipo de danos financeiros. Então, você tem que fazer o trabalho. Você pode fazer o trabalho. Belô Nikret Malekhet Dvaraved. Ela me lachá. Se im lo yasena. I va tser lo nezek kalikali. Como a gente falou. Se aquela coisa que você não fizer. For engendrar um tipo de danos econômicos. Só que quando é uma coisa que você simplesmente não vai ganhar mais dinheiro. Então, isso não é um dano econômico que você está causando. Quer ver um exemplo? Imagina você aqui que tem pessoas aqui em Israel que trabalham com assistência ao cliente. Isso nessas empresas que vendem coisas, sei lá, vamos dizer, para o Brasil ou para qualquer outro país do mundo. A clientela, ela nem sempre sabe onde você está. Ou você está de jejum porque está chorando pela restrição do seu templo. E eles podem ser clientes e empresariais que precisam com urgência de uma solução. E que se você não trouxer uma solução, eles vão achar que você não é uma empresa séria. E isso vai trazer um dano para a sua empresa. Vai sujar o nome da sua empresa. Então, nesse caso, você pode dar assistência ao cliente para ele ficar contente e satisfeito e falar bem dessa empresa, etc. E você evitar danos. Agora, aquilo que é construção, que você vai, tipo, produzir uma nova tecnologia para o seu produto funcionar ainda melhor, você não vai fazer isso em se chabeável. Ok? Muito bem. Você vai deixar isso para o dia seguinte. Ok? Tem aqueles que têm o hábito de colocar uma pedra. na noite de tshabeável, debaixo do seu travesseiro ou debaixo da cabeça. Para você, é tanto que é do chá, senhor Michael, que você deveria colocar uma pedra dessa, assim, bem pontuda. Para você chorar pela destruição do templo. Muito bem. Sabe, assim, com certeza o templo vai ser reconstruído no dia seguinte. Sim, o meu avô fazia isso. Ele colocava uma pedra pequena. Um pequeno detalhe que eu não contei é que o meu avô usava três travesseiros. Então, escuta, é uma linda maneira de você cumprir a tradição, quando você é uma pessoa. Ok? Entendeu? A gente costuma dormir no chão. Isso sob um colchão. Você pega o seu colchão e coloca no chão. E aí você dorme no seu colchão no chão. A gente costuma também sentar no chão até pelo menos meio-dia e meio, meio-dia e cinquenta do dia seguinte. Significa que, desde a seu damafseket, que você já comeu no chão, passando por toda a noite, até a metade do dia seguinte, você e o chão vão ser bons amigos. A mulher que está grávida ou que está amamentando, ela está. Ela não está envolvida por essas regras. O que significa que ela pode sentar normalmente? Uma mulher não está obrigada a sentar no chão. Tem várias razões. Você é homem, você está obrigado. Isso também te ensina a responsabilidade. E sempre que você estiver com sua esposa, com seus filhos, com sua mãe, você sempre vai se preocupar com os outros primeiros. É uma maneira de você aprender consciência de você primeiro colocar a sua esposa para sentar e depois você sentar. Não como alguns que vão sentado no ônibus e a esposa dele em pé. Sim, claro. Exatamente. Então, ela pode sentar na cadeirinha e você vai sentar no chão. E você deveria fazer isso todos os dias do ano. Agradecendo a Deus que ele te deu uma esposa, que ele te dará uma esposa. Vai ser igualzinho a você, só que inteligente. Exato. Perfeito. Quem sofre de dores nos ombros ou nas costas. O que ele já é um ancião, é idoso, ele tem dificuldade em sentar-se ou deitar-se no chão. Então, ele já não é obrigado. Então, em todo caso, se ele pode sentar de uma maneira um pouco menos confortável do que ele senta em geral, ou ainda numa cadeira menor, então ele pode. Você pode, não sei, ter uma cadeira de praia, por exemplo. Ainda mais que tem cadeira de praia hoje em dia que vem sem patas. Está super baixinho assim, tipo, você senta e está praticamente no chão, só que você tem uma coisa para aguentar suas costas. Então, é certo, 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 certo da que é amor. Também para você. Também para você, se você sofre de dor nas costas. Não é uma questão de idade, é uma questão de... Se você não pode sentar no chão, quer fazer mal nas costas. Então, você não deve. Mesmo você sendo jovem, como você... Isso aqui acontece. Talvez você possa pensar em perder um pouco de peso. Eu também, claro que eu também posso pensar nisso. Mas eu, nesse momento, não estou me queixando. Sim, eu vou fazer juntos, se você quiser. Sim, por que não? É mais saudável. Escuta, é melhor você ser jovem e saudável do que você não ser saudável. É melhor você ser rico e saudável do que pobre e doente. Diz o Rishelik. Tem sentido, né? Desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma missão de idade, você dá caro, não tem? Ajudar os pobres. Perfeito. Quer dizer, você um dia vai ter um trabalho, um bom trabalho que Deus quiser, e você vai ajudar muito os pobres. Só poder mudar o mundo, só poder... Agora, para você ajudar os pobres, o que você tem que ter? Boa vontade? Não. Não. Tem pessoas que não têm boa vontade e que ajudam os pobres. Para você ajudar o pobre, o que você tem que ter? Dinheiro, você falou. Tem que ter dinheiro. Então, é melhor você ser rico, que você vai poder dar muita sedacota. Então, a gente vai voltar a falar disso em outro momento. Você não tem que começar a se apressar, a falar, acho que não, está tudo voando, sabe? E quando você lê o livro das Lamentações, errar, você lê correndo, tá? Você tem que rezar com calma, você tem que rezar com emoção, você tem que rezar como quem tem vontade de chorar, porque você está em luto pelo Bita Mikdash. Você não tem que falar durante a reza, você não tem que ir embora no meio, porque as pessoas estão rezando, os cantos não estão chatos. Você tem que falar aneno em todas as rezas. Aneno, o que é? Aneno é uma parte da reza, quando você tem os dias de jejum. Isso, aquela que a gente estudou quando a gente começou a falar sobre o Yuzane Betamuz. Aquela que você fala na parte do que, quando você fala, e quando o chazan, ele repete, ele vai falar isso logo no início da reza. Perfeito. Muito bem. E quando o chazan, ele está repeteindo a amida. Mas os chazan, eles têm um hábito de não dizer aneno na reza da noite do arvite. Na reza do chazan, eles tinham o hábito de falar isso, unicamente quando o cantor está repetindo a amida. Chatz, Shalir Tzibur, o enviado do público, que é o verdadeiro nome do cantor. O cantor, o chazan, a gente chama de chazan só porque ele canta, mas o trabalho dele é representar o público frente a Deus. Ele é o nosso representante. Ele é o Shalir Tzibur. Ele é o enviado da congregação. E ele fala o nosso nome da congregação junto com Deus. É melhor ele cantar bem. Sim, é importante você ter uma pessoa que saiba cantar na sinagoga. É muito importante. Mais do que você pensa. Você quer saber o quanto é importante? Tem uma lachá que diz o seguinte. Se você vive em uma congregação e você tem dinheiro para ter um rabino ou um chazan. Ou seja, você não tem dinheiro para pagar os dois. Para pagar também um rabino e também um chazan. Então você tem que ter um chazan. É o que diz a lachá. Sim, porque o chazan é quem atrai as pessoas para a sinagoga. Sim, você não está acostumado com isso porque, graças a Deus, você já cresceu dentro disso. É diferente daquela pessoa que tem que manter a congregação um pouco diferente. Então, sim, essa é a lachá. Claro, pergunta para ele. Por que não? En Omrim Titkabal. O que é Titkabal? É aquele kadish que tem logo depois da Amidah. Temi em Anikhá. É Titkabal. Cleanteha. Ele. Vocês não participe têm parte de Amidah. É ok? Está baseado em Beruteha. a gente não vai dizer de acordo com o versículo do livro das lamentações de Echa também quando eu clamo e também quando a gente exalta clamores a Deus então a minha reza ela foi satana ela foi bloqueada os askenazim eles sim costumam falar mas por outra razão porque ela se encontra antes das kinot antes daquelas canções que a gente tem especiais se a gente vai estudar as kinot antes sim? com certeza a gente vai dar uma revisada no livro de kinot antes de chegar ao Tisha B'A você já está mais afiado quando chegar o momento tá? os judeus sefaradim eles tem um hábito muito simpático de ter um potinho geralmente é divido assim com cinzas tem uma papéis que tem cinza pega um pouquinho de cinza na ponta do seu dedo e você passa aqui onde você coloca o tefilim como recordatório da destruição do templo tá? sim traz a gente de volta pra você Deus e a gente vai voltar remove os nossos dias assim como eles eram antigamente e os askenazim no agim que ocorrer e no homer esse passuk em cola tzibur ela homrou acharav tá? e os askenazim eles têm o hábito de que o xalir tzibur o chazan tá? ele não lê esse contudo com todo o tzibur com todo mundo com toda a congregação mas ele repete esse passuk depois tá? en mitatafim betalit ve en menichim tefilim be shacharit xil tzibur na raza de shacharit a raza da manhã que não coloca tefilim não coloca talit ela mitatafim betalit e menichim tefilim bemenichah mas a gente vai colocar ambos também o talit também o tefilim na raza de menichah ou seja a raza da tarde ach lovsim talit katan tachat adgadim mas a gente coloca o talit katan de basht tachopash en a kohanim mevarichim berikata kohanim be shacharit yus kohanim eles não ten que fazer a bracha dos kohanim na raza de shacharit tá? noagim l'aharich betfilah ou bekinot yus kohanim gam et sfer iov ad a kerov lechatzot a yom tá? a gente tain o costumi djihazat a mashtahdi de ler muitas kinot de muitas poesias sabe? e tem também de ler o livro de yov joh até quando a gente chega assim perto já do meio dia então o nosso costume é a gente ler os primeiros capítulos de yov e os últimos não o livro inteiro porque senão a gente vai ter que ficar na sinagoga até 4, 5 horas da tarde tá? a gente lê o principal ou o resto você pode estudar sim por rio você pode estudar de qualquer jeito e tshabehav tá? tshabehav esse momento assim do ano em que a gente vai lembrar todas as coisas terríveis as catástrofes que caíram sobre nós tá? e por causa dessas catástrofes a gente já foi impedido de continuar aqui na terra de Israel tá? e depois dessas catástrofes a gente terminou sendo expulso indo pro exílio tá? a galuto portanto não é muito propício a gente falar quinnote sobre a shuah tá? porque mepnei chehi ehenena gorem le galuto tá? porque ela não está na causa do exílio tá? a shuah ela ocorre durante o exílio veod shaleach arav banul shavnu l'Eretz Yisrael tá? e mesmo porque depois dela depois da shuah a gente ainda voltou pra terra de Israel porque quinnote sobre a shuah como a gente falou agora a shuah ela não é a causa do exílio tá? ela é um fato terrível mas que ele ocorreu durante o exílio e mesmo depois da shuah a gente voltou pra terra de Israel enquanto que nas nossas quinnotes de Shabé a gente está por ter saído da terra de Israel num primeiro lugar tá? então a gente está fazendo um choro uma lamentação sobre algo que é anterior a nossa saída ao exílio tá? portanto não convém você falar quinnote sobre cidades judaicas que foram que foram que foram que foram vahidas então você se você tem o direito de falar isso durante o exílio do exílio do exílio Yerushalayim Nahem Hashem Eloheinu et avletzion vechuley tá? a gente fala durante a mincha de de Tisha B'Av a gente fala essa reza chamada Nahem Nahem Hashem Eloheinu et avletzion tá? uma bracha que tem aqui nesse momento ela é especial para esse dia Misha Shachar Enor José se alguém esqueceu então ele não precisa voltar você vai encontrar ela num livro de Kinot tá? Loh Omrim Tachanun ve Nifilat Apayim tá? a gente não fala nem Tachanun nem Nifilat Apayim que a gente fala nos dias de semana tá? Vechene Loh Omrim Selichot veavino Malkenu Lashkenazim assim da mesma maneira Lashkenazim pela mesma razão que tampouco lhavino malkenu chatan lefanecha avino malkenu rachem aleino e tudo mais tá? B'teshabiav no G'teshabiav B'mincha ha-kohanim me-barikim Rekkat ha-kohanim Pashsi us-kohanim el-shifaz yam-la-chaz us-kohanim duran-chi amincha tá? Ocay B'te ha-kneset na sinagoga nagim 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 ma-knesim le-as-sir et paro re-t me-arona kodes os-khanazim costumam pegar a cortina e tirar ela do arona kodes onde tem os livros de Torá le-gabeit u-rat b'te knes et er e le-a-lach le-an-an be-inyan tzahar atzom tá? Com respeito às luzes às luminárias a gente vai ver depois sabe? Como que diz respeito ao que se faz no jejum tzahar atzom tipo o sofrimento do jejum ou a tristeza do... B'as-paradim no-ayim la-ha-foheta para o-cheto nós espanhols costumava invertir a parochet tá? Vela-foheta et mail sfer tura e paga aquela cobertura do sfer tura invertila tamén tá? Vela-sir et kisui a ma e tzira aquela... 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 aquela lindu panu kilikobri o lugar no koha o ajnciheza tá? Avala hulhe le-bait a kneset v'tisha be-ah p'arvit b'shacharit ad sium ha-kinot mas todo mundo vai pra sinagoga também de noite e também de dia tá? até o final das kynot é que você tem que ir pra sinagoga e ficar assim de fácil v'ahim jemutahim le-ahar ha-tzotayom chega agora no dia do tshabeava na metade do dia mais ou menos como que há meio-dia e cinquenta como a gente falou tá? aí mudam um pouquinho nossos costumes de aviú le-ahar ha-tzotayom botar la-shave tal-kise primeira coisa já pode voltar a sentar numa cadeira normal você não deve começar a preparar comida para a quebra do jejum quando você ainda está na metade antes da metade do dia depois da metade do dia apriori você pode fazer isso tá? milah achala betisha be'ahava malim a tzotayom depois de tzotayom você não tem você não tem que falar saudar as pessoas nem perguntar ei como é que vai fulano como é que vai ciclano bolícia quanto tempo eu não te vi sabe mas tem pessoas simples tem pessoas ignorantes que elas não sabem não conhecem da salahá que está proibido você perguntar sobre as pessoas como é que vai sua mãe como é que vai sua irmã como é que vai sua família quanto tempo eu não te vejo sabe então você vai responder para tipo para não ficar desagradável mas você responde com com penetração com tristeza mostrando que é tzotayom e que você está triste tá e assim a pessoa ela vai entender por si só você não deve acender luz na noite de tzotayom exceto aquilo um pouco aquilo que você precisa para você ler e rezar para você ler o livro das lamentações e para você rezar também para você ler os cânticos depois você não deve passar todo o jejum dormindo já que o jejum ele foi feito não para você ficar com fome mas ele foi feito ele foi programado para você repensar a sua maneira de ser o seu caráter tá e as suas ações os seus atos não para você ficar com fome unicamente o dia seguinte é o dia de ele foi queimando e ficou queimando até o dia seguinte fogo não se apagou rapidamente e essa é a razão pela qual a gente costuma prolongar um pouco para o dia seguinte um pouco das nossas leis de luto de acordo com aquilo que a gente vai ler agora nos parágrafos seguintes convém você não comer carne não beber vinho também no dia seguinte ao dia de você prolongar um pouquinho o seu o seu luto mas tem aqueles que só até meio dia e cinquenta eles continuam tá isso somados as que nas imã a gente costumava já não comer até o final do dia então graças a Deus tão bom para eles antes todo dia não convém você celebrar eventos felizes o que são eventos felizes nissuim casamentos saudades russim são almoços para noivos bar mitzvah tá é mifgashim chevratiim semechim e encontros sociais alegres raoui xelo levarech xeichyano al beged ou brichadash kolayom é bom você não falar abracha xeichyano sobre uma nova roupa ou sobre uma nova fruta durante todo o decorrer do dia tov xelo lishmo a música kolayom e tampouco você ouvir música durante o dia tem aqueles que não fazem a barba nem cortam os cabelos durante todo o dia ou pelo menos até meio dia e cinquenta do dia seguinte tem aqueles que esticam um pouquinho mais até a metade do dia seguinte do dia do jejum você não lavar roupa nem passar roupa a ferro tá vebe yamenu chechazar am israel arzeno agora hoje em dia já que o povo judeu já voltou para o país de israel já não tem mais tanta necessidade de você ser tão estrito com essas coisas mesmo para aqueles que durante o exílio ainda costumavam ser mais estritos todo aquele que se colocam de luto sobre a cidade de Jerusalém ele vai ter o mérito de ver essa cidade reconstruída deu para entender até aqui foi fácil dever de casa de vocês quando for tishabeav você vai me dizer que parte da Torah a gente leu que aftarota a gente leu quantas pessoas sobem na Torah quantos livros de Torah saindo do armário etc todos os detalhes que se passam durante a reta quem tiver dúvida que quiser conversar pode vir me ver agora no final da aula senão a gente volta a se ver amanhã aner a a Obrigado.